Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Estamos na cidade de Serra Talhada. Que cena linda que a gente está vendo aí, todos esses pássaros aqui, a margem aqui desse açude e a Serra Talhada ali ao fundo. Então a gente está aqui trazendo essas imagens bonitas do nosso sertão de Pernambuco aí para todos vocês. Olha o pato aí voando na hora aí a gente vendo. Olha que bonito. Então a gente está em Serra trazendo essas imagens bonitas para todos vocês aí que acompanham Cabo Joás, TV Vaqueira, no Youtube, no Facebook e no Instagram da TV Vaqueira. Lindas cenas, esse lindo açude aqui, as margens da BR-232 na cidade de Serra Talhada. A gente agradece a todos vocês que estão sempre nos acompanhando, sempre vendo aí as imagens do Nordeste através aí da TV Vaqueira. Um abraço a todos, trazendo essas belas imagens dessa linda cidade, a terra de Lampião, a terra do Chachado, no sertão de Pernambuco. Olha que lindo. Então aqui a gente está as imagens do açude e ao fundo vocês vendo a famosa Serra Talhada em Pernambuco. Um abraço a todos. Cabo Joás, TV Vaqueira. O sertão se liga aqui. Um abraço. E aí